A CIDADE NO BRASIL O meia do Serra, Richard, acusa o técnico Fabio Henrique de suborno Para tentar desfavorecer o time do Serra e favorecer o Vitória na disputa dessa quarta Veja o que o Richard disse nessa gravação De clube nenhum eu fui procurado na semana do jogo contra o Vitória Mas eu fui procurado pelo treinador do Vitória, o Fabio Henrique Que me ligou me oferecendo o time para que eu pudesse viajar na semana do jogo contra o Vitória Que era o que seria no sábado, o jogo estava marcado Então isso me deixou muito triste, muito chateado Por ele ligar para mim e tentar, entendeu? Eu queria arrumar alguma coisa para mim, coisa que eu nunca pedi nada para ele E na véspera do jogo estou importante, tanto para ele quanto para nós Então isso me deixou muito triste Eu estou falando isso hoje para vocês porque eu quero terminar minha carreira Como homem, como profissional e como um jogador digno Eu não vou me vender por qualquer coisa Eu não tenho empresário e jamais pediria ele para arrumar time para mim Entendeu? Se ele quisesse arrumar time para mim Que ele me colocaria no Vitória, não me colocaria em time de segunda divisão Não só para ele, para qualquer um Ele me falou que eu não teria mais chance Como o Serra não teria mais chance E que os caras do time de presidente Kennedy Poderiam até dar um dinheiro na mão da gente ir Durante a semana até mesmo que antecediu o jogo contra o Vitória Na verdade o jogo seria no sábado, ele me ligou na segunda O jogo estava marcado para um sábado na estiva Então fomos ao treino do Vitória nesta terça-feira Saber o que Fábio Henrique tem a dizer sobre o assunto E o técnico nega as acusações Me pediram seis indicações desses três times Que teoricamente já não tem mais chance de continuar dentro da competição Que é o Serra, Colatina e o Espírito Santo Onde eu indiquei seis jogadores Do Serra eu indiquei o próprio Richard e o Amaral Esses dois jogadores do Serra, não teve mais quatro, só esses dois Do Colatina, o Calu e o Neguete, que é volante E do Espírito Santo, indiquei o Nielse E um lateral esquerdo que eu não recordo o nome Então, uma denúncia que não procede Até porque eu tenho um nome a zelar Eu trabalho no Vitória tem dois anos Então, se eu estou trabalhando há muito tempo num clube Num clube sério como é o Vitória E se eu não fosse sério, com certeza não teria já durado esse tempo todo Então, eu acho meio equivocada essa denúncia Que esse cidadão está fazendo Mas, se ele continuar, a gente vai para a justiça Eu tenho como provar Tem quebra de sigilo telefônico Então, a gente quebra A gente processa, faz o que tem que fazer Para esclarecer, até porque Eu tenho um nome a zelar Então, eu construí esse nome com muito trabalho Com muito esforço E não vai ser numa tentativa de suborno Que eu vou manchar o meu nome Até porque seria muita burrice da minha parte Ligar para um jogador E dizer para ele não jogar contra o Vitória Que ia me favorecer Até porque É simples a gente resolver essa questão Quantos jogos esse jogador jogou? Quantos gols ele fez? Se ele é o mestre do futebol capixaba O time dele não era para estar nessa situação Que está hoje Em último lugar da competição